Na hora que você pega um jovem e dá a ele a oportunidade de estudar, ter uma profissão, dar à família a condição de se sustentar e fazer a migração social correta, você tá dando cidadania. Amigo, isso cresce, isso muda, isso gera emprego, isso transforma. Vote Eduardo 15. Vote Eduardo 15.